Nesse vídeo eu vou explicar pra vocês um pouco mais sobre o curso A Arte do Crochê, tá? O meu nome é Rivaldo e eu sou o suporte do curso A professora do curso A Arte do Crochê é a Bruna Laureano, tá? Que é essa moça aqui que tá aparecendo na tela, beleza? Aliás, tá o vídeo assim pequeno porque eu vou explicar pra vocês Mas quando você estiver acessando o curso, pode colocar em tela cheia se vocês quiserem, beleza? Na última turma aí, a gente teve um total de 3.586 alunas inscritas no curso, tá? Na última turma, aqui ó, pra vocês verem, turma 1, 3.586 alunas, tá? E a gente tá com a nova turma, tá? Iniciando agora, beleza? Então aqui, o conteúdo do curso, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Aqui no canto esquerdo aqui, ó, tem os módulos e aulas Atualmente o curso tá com 57 aulas, como vocês podem ver aqui acima, ó, 57 aulas, tá? Aqui no primeiro módulo, é, comece por aqui É aqui na primeira aula, a gente explica, né? É como você vai acessar o curso das próximas vezes, beleza? Aliás, o acesso do curso é vitalício, tá? Aqui na segunda aula, é uma apresentação, tá? Da Bruna, que é essa aula aqui que tá pausada, tá? Na aula 3, ela explica os materiais que você precisa pra iniciar os seus trabalhos, né? Você que é totalmente iniciante, não sabe o que comprar pra iniciar Ela explica pra vocês o tipo de agulha, o tipo de linha, numeração, beleza? Tudo isso, ela explica Aqui no módulo 2, ela ensina os pontos mais básicos, tá? Pontos mais básicos, mais usados Como ponto correntinha, ponto baixo, ponto alto, tá? Aqui no módulo 3, são pontos um pouco mais avançados Como ponto alto duplo, ponto pipoca, tá? No módulo 4, ela ensina vocês a ler gráficos e receitas, tá? Deixa eu colocar aqui pra vocês verem, ó Aqui Ela ensina vocês a entender isso aí, tá? Como traduzir esses gráficos aí Na aula seguinte, ela já explica fazendo também O que o gráfico ensina, né? Ela explica, mas fazendo também uma peça pra vocês acompanhar, tá? Aqui na outra aula, ela ensina como ler receitas de amigurumis, tá? No módulo 5 aqui, ela ensina vocês a fazer um tapete, tá? No módulo 6, ela ensina a fazer barradinhos, tá? Barradinhos em pano de prato, toalhas, beleza? No módulo 7, ela ensina a fazer a esfera Que é usada pra fazer amigurumis No módulo 8, ela ensina a fazer pontos para acabamento, tá? Nesse módulo aqui, são 4 videoaulas, beleza? 4 aulas, vocês estão a fazer acabamento aí No módulo 9, ela ensina a vocês a fazer um amigurumi passo a passo Nesse módulo 9, são 10 videoaulas, beleza? Ensina a fazer amigurumi No módulo 10, ela ensina a fazer uma mochila No módulo 11, ela ensina a vocês a fazer quadradinhos No módulo 12, ela ensina a fazer uma almofada com o ponto pipoca No início das aulas, ela ensina a vocês a fazer o ponto pipoca E aqui no módulo 12, ela ensina a vocês a fazer uma almofada utilizando o ponto pipoca Aqui, ó, o ponto pipoca É esse aqui, ó Tava antes, tá bom? Aqui, tá? Esse aqui é o ponto pipoca Beleza? E ela ensina a fazer uma almofada com esses pontos aí No módulo 13, é um bônus, tá? Com o Pedro Crochê Ele fez uma aula exclusiva aqui pro curso Arte do Crochê E ele ensina a fazer essa bolsa aqui, ó Beleza? Uma aula de 15 minutos E vocês aprendem a fazer essa bolsa, beleza? Com o Pedro Crochê Aqui no módulo 14, a gente ensina a vocês também É criar uma loja virtual e divulgar os seus trabalhos através da internet Tá? Se o seu interesse é fazer uma renda extra com o crochê A gente ensina a vocês também aqui através do curso, tá? No módulo 15, você vai ter acesso aos bônus, tá? Receitas e gráficos, beleza? Que são mais de 800 gráficos e receitas Entre eles tem tapete, receita de amigurumi, sapatinho, susplate, jogo de banheiro, tá? E vários outros, beleza? São mais de 800 Aqui no módulo 16, é onde vocês vão ter acesso ao grupo do Facebook, tá? Grupo somente para alunas Eu vou mostrar aqui um pouco do grupo pra vocês, ó Essa aluna aqui acabou de postar essa foto aqui de um amigurumi que ela acabou de fazer Olha só, acabei de fazer Ela colocou, tá? Um amigurumi oncinho aí Essa aqui também postou essas peças aí que ela fez com fio de malha Essa aqui postou a imagem do certificado, né? Que ela já imprimiu Essa aqui postou a minha primeira encomenda, né? Essas peças aí, sapatinho e uma touca Essa aqui fez o jogo de cozinha E essa aqui postou esses tênis aí de crochê Enfim, tem muito mais aqui pra baixo Mas eu não vou mostrar senão o vídeo fica muito longo Continuando aqui o resumo do curso Aqui no módulo 17 A gente disponibiliza pra você Uma lista de fornecedores, tá? Pra você que tem dificuldade de encontrar materiais na sua cidade Aqui a gente deixa uma lista de fornecedores pra você comprar Todos os seus materiais através da internet, tá? Em sites confiáveis e barato, tá? Aqui no módulo 18 É onde você vai ter acesso ao seu certificado, né? Pela conclusão do curso, beleza? Aqui no módulo 19 A gente apenas deixou aqui pras pessoas, né? Alunas Deixar a opinião delas sobre o curso Aqui a gente tem 91 comentários E olha só A Luzina Alva falou aqui, ó Eu amei esse curso Ele é ótimo Bem explicado E ainda podemos tirar dúvidas nos comentários Esse curso é maravilhoso Amei Vocês estão de parabéns Então aqui você pode comentar, né? A sua dúvida abaixo da videoaula Ou você pode deixar um feedback, beleza? Olha só A Maria falou Eu fiz meu primeiro amigo Lumi com as tuas aulas Adorei Queria te mandar foto Onde posso enviar Aqui a gente pediu pra ela enviar lá no grupo do Facebook Tá? E ela enviou Aqui a Josiane falou Amei muito esse curso Aprendi muito Maravilhoso A Cintia falou Adorei o curso Parabéns A Lorete falou Oi gente Amei o curso Então assim Não dá pra me ler todos os comentários Será que não vai demorar demais? Beleza? Se você se tornar aluno Pode vir aqui Que você vai ver todos esses comentários aqui Beleza? Pra você ter acesso ao curso Basta você ter um dispositivo aí E internet Tá? Seja computador Ou celular Você vai conseguir acessar o curso Tranquilamente Beleza? Então é isso Se você se inscrever no curso Seja muito bem-vindo Tchau 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 Tchau